Muito bem, são 11 horas e 35 minutos em Manaus, estamos começando mais uma semana com as bênçãos de Deus, chamando atenção para você que está em casa, 11 horas e 35 minutos, obrigado pela sua audiência, um bom dia. Aliás, que dia é esse, né? O clima mudou completamente, temos aí uma temperatura na média de 23 graus na capital amazonense, clima razoavelmente bom, principalmente para aqueles que não acreditaram e demoraram para acordar hoje, porque achavam que ainda era às 6 da manhã e na verdade já passava das 8 e meia. Um bom dia para você que está aí do outro lado acompanhando a gente em Tefé, Parintins, você que está aqui pertinho da gente em Iranduba, você que está no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaciri, você que está em Manacapuru e em Itacoatiara, obrigado a todo mundo que todos os dias interage com a gente. Estamos começando mais uma semana do programa Agora, o programa da comunidade, destacando para você aquilo que é notícia aqui na capital, no interior, no seu bairro e no seu município. 11 horas e 36 minutos, vou pedir para o meu amigo Arley trazer aqui para mim a edição de hoje do Agora Impresso, edição de número 914, não estou enganado na contagem, acho que é essa a edição. Então, traz aqui Arley para mim, está aqui em cima da minha mesinha, mostra aqui, Belchior, por favor, o Arley chegando. Vamos, vamos, chegue aqui meu amigo, chegue aqui, isso, é, pronto, mostra aqui para mim a edição de hoje. Edição número 916, perdi por dois. Essa é a edição de número 916 que está aqui na mão do meu amigo Arley Santos, é uma homenagem especial ao outro amigo que eu vou pedir para que o Arley leve o jornal lá e dê um abraço em nome de todos da equipe, no nosso companheiro Eduardo Asfora, que fez um aniversário esse fim de semana, mandou buscar pelo menos os dois bois da fazenda dele lá em São Sebastião do Atumã e você esteve no churrasco. Estive, estive. Foi bom mesmo? Foi bom, estava gostoso. Então, leve lá para ele essa edição, acompanha aí, meu, que eu acompanho. É isso. Levanta aí, Dudu, levanta aí para receber o abraço do meu amigo Carneirinho, em nome de toda a equipe. Parabéns pelo seu aniversário, viu, meu amigo? O que você achou da calça do meu amigo Arley? Bonita? Você tem uma... Volta aqui, Arley, rapidinho. O pessoal está falando muito do seu look de hoje, né? Da sua combinação vermelho. Na verdade, começou do sapato. É, viu, aqui, ó, faz aqui um tilt aqui, de baixo para cima aqui do Arley, que é para a gente comentar aqui. Momento moda no programa agora. Momento moda no programa agora. Inspirado em quem, o look de hoje? Eu não sei, eu criei só. É? Não é restart, tiririca. Não, não. Tiririca é coisa do franque. Obrigado. Boa semana de trabalho para todos nós. 11 horas, 38 minutos, você de casa interage com a gente e acompanha, claro, os destaques de hoje da edição de número 916 do jornal, agora impresso desde cedo nas bancas. Por apenas 25 centavos, você fica muito bem informado. Está aí no detalhe para você de casa acompanhar, traz além, é claro, das informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo. Também traz destaque de polícia, como esse que você acompanha na primeira página. E por tempo indeterminado, a promoção, semanas premiadas do Agora Impresso, que eu vou chamar o VTzinho aí na tela para você que está em casa não perder nenhuma oportunidade. Solta aí, Gesiel. Não tem, diretor. Ô, Gesiel, o que que houve, rapaz? Olha, Gesiel, desde que tu mandaste aquelas flores para tatar, é que o negócio não consegue andar direito. Eu vou logo te falar que não funcionou muito não, viu? O que que é? Descobri, diretor. Tem informação nova. Fala, fala aí, carneirinho. Já convivem, as Radacemi aprovaram o look. Ah, Radacemi. Quem são elas? A Poliana. A Poliana. Vou ver o que mais. A Flávia. A Poliana e a Flávia. Lá da Seminf? Lá da Seminf. Aprovaram o look. Eu também aprovei. Show de bola. Tira o chapéu para quem consegue se vestir com essa originalidade, como meu amigo Carneirinho. É, meu amigo, tem um monte aqui querendo comprar uma calça igual e não tem coragem. Fica dizendo que é do Tiririca, fica dizendo que é do Tiririca, fica dizendo que é do Restart, mas está afim de comprar uma calça igual e não tem coragem. Obrigado a Poliana que está lá assistindo a gente. Quem mais? A Flávia também, né? Poliana e a Flávia acompanhando o programa da comunidade lá na Seminf. 11 horas, 40 minutos, destaque de trânsito no programa Agora você vai acompanhar hoje. Vã escolar com crianças dentro, bate em casa, no Terra Nova, zona norte da capital. As causas do acidente são investigadas. Motorista também perde o controle do carro, avança na contramão e atinge outro veículo na estrada da Ponta Negra, zona oeste da capital. Observe, as imagens são fortes. O motorista acabou ferido levemente, mas deve ainda ser apurada a causa desse acidente. Ele vinha em alta velocidade. E ainda na zona oeste, carro pega fogo depois de um superaquecimento. É mais um caso de incêndio em veículo que teve a perda total aqui na capital amazonense. E nós vamos trazer os detalhes ao longo desta edição. Morte no terminal, o homem é atropelado por ônibus e tem cabeça esmagada no T2 da Cachoeirinha, zona sul da capital. O programa da comunidade também traz as informações sobre o rompimento de uma tubulação da Manaus ambiental. Desta vez, na zona centro-sul de Manaus. Na ronda policial, um homem é morto a pauladas. Um vendedor lá na estrada da Ponta Negra acabou morto no início da manhã de hoje. O policiamento deve ser intensificado no local, que fica a cerca de 2 quilômetros de um distrito integrado de polícia. O agora também mostra a situação de abandono na orla do Educando e zona sul da capital. A prefeitura tem projeto para revitalizar a área, mas ainda não sabe quando será executado. São 11 horas e 41 minutos. Ao longo desta edição, você liga, participa, interage com a equipe do programa agora, porque nós já estamos no ar. Então, no momento em que eu chamar a vinheta, você avisa a todo mundo que o Agora já começou. Solta aí, Gesiel! 11h45, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para trazer informações sobre os sortudos que ganharam neste fim de semana no Amazonas da Sorte. Vamos aos nomes. Você que está em casa acompanha com a gente. Primeiro prêmio, de R$ 8.300,00, foi para o Jadson Vidal Costa, do Alvorada 1. Segundo prêmio, mais de R$ 8.300,00, foi para o sortudo Reginaldo Borges dos Santos, do Amazonino Mendes, o terceiro prêmio. Também R$ 8.300,00, contemplou o Genilson Nogueira da Costa, morador do Coroado 3. E o tão esperado quarto prêmio foi para realizar o sonho da sortuda Jacinelma da Silva Matos, moradora do bairro da União. Amazonas da Sorte, você já sabe, sua felicidade é aqui. Agora a gente muda de assunto para falar de trânsito. Aliás, eu queria contar muito com a sua participação ao longo deste bloco do programa da comunidade. Nós começamos trazendo um alerta. Tem pouco mais de dois anos, aliás, tem um ano e nove meses em média, que a gente registrou aqui um acidente envolvendo uma van escolar e uma criança acabou morrendo. Esse acidente, não sei se você lembra, foi na área do Igarapé do Passarinho, na zona norte da capital. Pois hoje, mais um caso foi registrado na zona norte de Manaus. Uma van escolar, sem controle, invadiu uma casa, bateu na residência no início da manhã de hoje, lá no Terra Nova. Crianças estavam na condução, mas ninguém saiu ferido. A gente acompanha isso aqui na tela do Agora. Coloca aí, direto. Tatiana Sobreira com os detalhes. Marau, bom dia. 6h30 da manhã aqui no Colônia Terra Nova, todos acordaram assustados. Uma van que trafegava aqui no local, levava para a escola seis crianças, deslizou aqui nesse barranco. Aqui, quando a gente vê a pista toda escorregadia e também sem estrutura para trafegar. A van entrou diretamente na casa número 30, a casa de Dona Francisca. Anteriormente, a casa já havia passado também, nos 14 anos que a moradora mora aqui na rua, já havia sofrido acidentes parecidos. A prefeitura logo utilizou um trator, mas o trator, ao tentar fazer a manobra, ficou na mesma condição. A van está no local, o trator encalhado também. Até o final do dia, vão tentar solucionar o caso, mas ficou alerta, Marau. Com o aumento das chuvas, as ruas que não têm trafegabilidade, aumentam também as possibilidades de acontecerem vários acidentes. Tatiana Sobreira, para o programa Agora. É contigo. Obrigado. Aumenta também a responsabilidade do motorista, que precisa reduzir drasticamente a velocidade, ainda mais em uma área de ladeira. Essa casa já foi atingida três vezes por algum tipo de carro em acidentes. O motorista vem na ladeira, perde o controle, não consegue controlar o veículo, joga para cima da casa e olha o resultado. A gente está acompanhando aqui nas imagens. Tem um trator envolvido, eu não entendi direito onde esse trator entra na situação, viu? Não consegui entender ainda o que esse trator faz aí, o que ele fazia, como é que está essa situação. Se foi o trator que empurrou o carro. Preciso entender melhor essa situação. Como é que é, Frank? O trator tentou retirar a van e bateu no veículo e ficou engatado também. Está aí, olha. O trator que tentou retirar a van, que bateu na casa, acabou perdendo o controle, bateu no veículo e também ficou aí parado. Observe a situação. Nós temos aqui uma área de ladeira ali no Terra Nova que mais tem a ladeira. O motorista não consegue manter uma velocidade baixa. Quero lembrar que esse é um veículo cuja velocidade é controlada e é restrita. Não pode passar dos 60 km por hora. Transportava alunos, crianças, agora de manhã. E aí o veículo perdeu o controle. Nessa ladeira o motorista não conseguiu frear e ele foi parar dentro da casa de uma mulher que já teve esse susto pelo menos três vezes. Está aqui a casa, num detalhe para você, está aqui a van escolar. O motorista não quis explicar como o acidente aconteceu, lógico, com medo de perder o emprego, mas a responsabilidade também é dele. Não pode se esquivar neste momento da responsabilidade. Tinha que estar em baixa velocidade, ainda mais chovendo, ainda mais sob chuva, como aconteceu agora de manhã. São 11 horas e 40 minutos. Nós vamos falar também de acidentes. No sábado, a gente começa a semana falando de acidentes e infelizmente na segunda-feira um acidente como esse na zona norte da capital envolvendo uma van que estava carregada de crianças com destino à escola e que acaba sem controle atingindo uma casa. Por sorte, ninguém se feriu. Por sorte mesmo. Mas no sábado, dois outros acidentes de trânsito na capital deixaram uma pessoa morta e pelo menos três feridas, como a gente acompanha em detalhes aqui na tela do programa da comunidade. Solta aí, Diego. Leonardo Pérez da Silva, de 29 anos, morreu durante o acidente. Ele foi atingido por este carro que vinha no sentido bairro centro, da Torquato Tapajós. A motorista contou à polícia que Leonardo teria avançado o sinal vermelho. O motorista da moto estava sem capacete. Aí o sinal abriu, ela saiu e ele passou pela frente dela. Mas quem vai dar uma resposta mais precisa vai ser a perícia sobre o caso. Uma faixa foi interditada e o trânsito ficou lento. Já na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, o condutor deste carro, que saía do Lírio do Vale, atravessou o canteiro central e avançou na contramão. Ele só parou depois de ser atingido por essa Hilux. O que as pessoas disseram? Qual era o estado dele? Está em estado de embriaguez alcoólica. E agora a polícia militar levou para os PA, Juventina Dias, e depois para fazer o devido registro no 19º DIP. Os dois condutores e um passageiro tiveram apenas ferimentos leves. Mantenha essa imagem na tela aí, Gisele, por favor. Observe o resultado, o resultado de um acidente causado por mais um motorista embriagado que roda aqui na capital. Você que nos acompanha aí na Zona Oeste de Manaus sabe muito bem que saída é essa. Quem vem do Lírio do Vale tem que convergir à direita para pegar a estrada da Ponta Negra e depois o retorno com o sentido bairro centro da capital. Pois esse motorista fez a proeza de sair ali pela Avenida Laguna, no Lírio do Vale, em alta velocidade, subir uma ladeira. Observe a velocidade que ele empreendia, era alta. Porque ele está subindo uma ladeira, automaticamente deveria reduzir, muito pelo contrário. Parece que pisou ainda mais no acelerador. Não conseguiu fazer a curva à direita, passou pela mão, atingiu um veículo na contramão do outro lado da pista. O detalhe, para você entender, é que ele estava sob efeito de bebida alcoólica. Estava embriagado no início da manhã de sábado, sabe Deus se voltando de farra, sabe Deus de onde ele voltava. O resultado é que ele causou um acidente que poderia ter sido mais grave ainda. Por sorte, ele atingiu uma picape, que tem certa segurança. Se fosse uma motocicleta, teria matado mais um motociclista aqui na capital. São os resultados de quem ainda insiste em beber e dirigir. Insiste em encher a cara, literalmente encher a cara e depois sair fazendo isso aqui pelas ruas da capital. Nada além disso. Olha só o prejuízo. Prejuízo para ele, vai ter o direito de dirigir suspenso, vai pagar uma multa bem pesada, para deixar de ser leso e beber e dirigir. Meu amigo, quer beber, encha sua cara, mas não pegue no volante. Quer beber, mas faça isso com vontade, como faz meu amigo Gato Júnior. Como faz meu amigo Frank, não, o Gato Júnior não bebe mais. A Neia não deixa. O Frank, ele bebe ainda, Frank? Não bebe nada, né? Só suco de laranja. Quando a gente vai comer aquele tambaqui lá no Bacabal, né? Tá certo. Mas, meu amigo, se você ainda insiste com essa prática, assassina, porque não tem outra palavra senão essa, para associar ao motorista que bebe e assume o risco de dirigir um veículo. É isso que acontece. Aqui a gente está falando de um exemplo que tem prejuízo material unicamente. Além da multa que ele vai pagar, da suspensão da carteira de habilitação, ele ainda vai ter o prejuízo, vai arcar com o prejuízo da outra pessoa que acabou batendo no carro dele e com o prejuízo próprio dele do carro que se perdeu. Mas, observe que não tem outra coisa, não tem outra saída para quem ainda insiste com isso. O prejuízo é enorme e, por sorte, acabou não tendo aqui uma vítima fatal. Espero que ele seja realmente penalizado pelo ato que cometeu. São 11 horas e 54 minutos. Olha, ontem à noite, um carro, modelo Sentra, pegou fogo lá na Rua Beija-Flor Vermelho, no Tarumã, Zona Oeste da capital. Segundo o proprietário, a causa do incêndio foi um superaquecimento do motor. O corpo de bombeiros esteve no local. Você observa aí nas imagens, o carro está pegando fogo, completamente, né? Não deu tempo, superaquecimento do motor. Então, eu vou ter que aqui dar um alerta mais uma vez para o motorista que nos assiste. Meu amigo, tem como monitorar a temperatura do motor do seu carro. No painel, no painel tem como você fazer esse controle. Se percebe que o carro está aquecendo, pare. Pare o veículo, espere esfriar. Se você não sabe qual é a causa, se não sabe qual é a causa, se você não bota água no radiador, que é uma das causas mais comuns, chame um mecânico. Se você continuar rodando, o que pode acontecer é isso aqui. E aí não tem mais mecânico que dê jeito quando o carro chega nessas condições. É prejuízo total, é perda total. E aí, só um carro novo. Quem gosta é o dono do ferro velho que vai lucrar com isso. São 11 horas e 55 minutos. Vamos continuar falando de trânsito. Desta vez, em uma área onde o trânsito deveria ser controlado. Em uma área onde o motorista não pode andar acima da primeira marcha. Exatamente. Na noite de sábado, um homem de aproximadamente 55 anos morreu depois de ser atropelado no Terminal 2 da Cachoeirinha, lá na Zona Sul de Manaus. Segundo testemunhas, ele estava bêbado e caiu na rua quando o ônibus da linha 461 passou por cima da cabeça dele. Ainda chamaram o SAMU para tentar resolver o problema, tentar reanimar a vítima, só que foi morte instantânea. Serve uma pessoa sendo atropelada por um ônibus. E aí você diz, ah, Amaral, mas ele estava bêbado no Terminal. Mas o motorista é responsável. Tem que andar em primeira marcha. Entrou no Terminal, meu amigo, tem que andar em primeira marcha. Reduz completamente. Sabe por quê? Porque em primeira marcha, se ele tira o pé do acelerador, o veículo já vai parar. É automático isso. Vai parar para evitar esse tipo de acidente. Mas não teve jeito. O motorista não conseguiu controlar a velocidade do ônibus. O homem que estava bêbado acabou escorregando, caiu na área de velocidade controlada, que é a área do Terminal. De qualquer outro Terminal também funciona dessa maneira. E aí o motorista agora vai responder. Vai responder por homicídio culposo. É interessante a gente falar porque o Terminal, o Terminal de ônibus aqui em Manaus, acaba sendo um local que a gente noticia aqui em números acidentes. Recentemente mostramos no programa da comunidade uma mulher que foi arrastada pelo motorista do ônibus no Terminal 1 aqui da Constantino Neve. Arrastada. É uma situação complicada que, infelizmente, a gente noticia aqui praticamente toda semana, praticamente todos os meses. São 11 horas e 57 minutos. O programa agora faz uma pausa neste momento para a propaganda eleitoral gratuita. A gente volta em 40 minutos depois do intervalo, é claro, com muito mais informação e comunidade para você que nos acompanha aí do outro lado. Até já!